Item 12, processo 48.500, 24.39, 2012, dígito 12. Resultado da audiência pública número 24 de 2016, instituída com vistas a colher subsídios e informações adicionais para o aprimoramento da resolução normativa 693 de 2015, que trata do mecanismo de compensação de sobras e déficits provenientes de novos empreendimentos. O diretor relator, doutor André Pepton, informa que há pedido de sustentação oral. Aqui é a conclusão de outra audiência pública que traz um mecanismo importante para atenuar esse cenário de sobrecontratação. Então, na 13ª reunião pública ordinária, este colegiado instaurou a audiência pública 24 exclusivamente para o intercâmbio documental, visando colher sugestões e contribuições entre 22 de abril e 20 de maio de 2016, para aperfeiçoar a resolução normativa 693, com instituição do mecanismo complementar de ajuste do balanço global das distribuidoras para reduzir o montante contratado de energia nova. A resolução normativa 693 de 2015 institui o mecanismo de compensação de sobras e déficits de energia provenientes de novos empreendimentos, denominado MCSD de energia nova, ou seja, MCSD-EN, energia nova, estabelecendo os critérios, as diretrizes e a frequência de aplicação. A proposta da Superintendência de Regulação Econômica de Estudos do Mercado, na audiência pública 24, buscou aperfeiçoar o MCSD de energia nova ao apresentar novo mecanismo de ajuste do balanço global das distribuidoras, para reduzir o montante contratado de energia nova. Em síntese, a SRM propôs duas modalidades de MCSD de energia nova, coordenadas com acordos centralizados de redução de montante vendido. A primeira modalidade, associada às reduções permanentes totais ou parciais de volumes contratados, e a segunda vinculada ao calendário do MCSD de energia nova, já instituído, o que permitiria reduções temporárias de volume contratados para o ano civil seguinte completo ou para meses remanescentes do mesmo ano civil. A gente está abrangendo todo esse cenário. E, segundo a Superintendência, o objetivo das duas modalidades consistiria no reequilíbrio das sobras e dos déficits do mercado, com descontratação da energia mais cara de geradores que, em última instância, não conseguiram entregar a energia nova prometida. Então, pela nota técnica nº 145, de 1º de junho de 2016, a Superintendência de Regulação e Estudos de Mercado analisou as contribuições encaminhadas na audiência pública 24 e submeteu às conclusões da diretoria colegiada da ANEL, é o relatório. Informo que há dois pedidos de sustentação oral, de forma que inicio convidando o doutor André Luiz Gomes, decretor da Eletropalma. Bom, bom dia. É rápido aqui a sustentação oral. Só para trazer aqui... Então, primeiro, antes até de entrar no MCSD de energia nova, a resolução 711, ela estabeleceu as condições para a gente firmar os acordos bilaterais com os geradores. É óbvio que abriu uma possibilidade bastante interessante, só que tem um cálculo de ônus e bônus devido ao preço médio, de repasse médio, né? Então, a Eletropalma já recebeu, ela teve acordo para 37 empreendimentos, todos eles com preço inferior, ou seja, a gente teria um ônus, né? Que representa 0,6% somente do nosso portfólio. A gente celebrou os acordos somente para 2016, dadas as incertezas dos próximos anos e também o MCSD de energia nova, por isso que eu estou trazendo esse assunto aqui. Então, a gente acabou firmando com 11 empreendimentos, que os outros desistiram por conta do prazo, e a gente já apresentou uma redução de 0,24%. Não está o caso da SSU aqui, porque ele ficou bem pequenininho, ele foi 0,09%, mas a gente tomou a mesma decisão para ambos. Mas a conclusão desse mecanismo e dessa experiência nossa no último mês, é que ele vai ser pouco eficaz para a gestão da mitigação da sobrecontratação. São muitos interesses dos próprios geradores, dos distribuidores, prazos diferenciados que cada um quer. Tem esse ônus que fica pesado em determinados contratos, que fica muito disparo as tarifas e o preço de repasse. Então, parece não fazer sentido num cenário em que a gente entende que essa sobrecontratação é adversa, vem de uma redução de mercado muito abrupta, de um aumento de tarifa. Então, apesar de a gente estar fazendo alguns poucos acordos que estão dentro de uma faixa de razoabilidade ainda, eles ainda são bastante não significantes em relação ao portfólio da concessionária. Mas o fato é que estamos fazendo. Já o MCCD de energia nova, com essa nova proposta colocada em audiência pública, a gente entende que ele é mais eficiente para mitigar. Eu acho que a gente vai ter uma celebração desses acordos de forma centralizada, acho que isso é importante. Regras bem postas, bem colocadas. Um mecanismo que roda sozinho. E ele tem a previsão lá na audiência pública de 2017 para a quantidade e 2018 para a disponibilidade. Nosso ponto aqui é que a gente gostaria que esse MCCD fosse processado já a partir de 2016, nem que via MAC, via planilha auxiliar ou o que quer que seja, porque a gente confia muito nesse mecanismo para a gente poder celebrar esses acordos via um mecanismo centralizado e de uma forma com procedimentos bem postos. Então, a nossa contribuição aqui que a gente reforça, fora as demais que a gente colocou na audiência pública, é que esse mecanismo já opere a partir da publicação da resolução, se possível, que a gente confia bastante nele, dadas as procuras que a gente tem tido aí pelos geradores. Era isso. Convido o doutor Aldo Peçanha, gerente de regulação da Enel Brasil. Bom dia, senhores diretores. Também pretendo ser bem breve, mas eu trouxe aqui um gráfico mostrando o resultado das iterações que a gente teve aí nos últimos meses com os geradores em busca da celebração dos acordos bilaterais para tentar reduzir a sobrecontratação. E aí, até concordando com o que o colega comentou antes de mim, a imensa maioria dos geradores dos projetos que a gente tem conseguido chegar em um acordo ou tem mostrado interesse em reduzir os montantes, possuem preços muito abaixo do nosso mix. A maioria, 99%, são contratos com eólicas e o preço está sempre abaixo do mix. E aí, isso traz uma ineficiência muito grande para o processo, porque eu fazendo essa redução, na prática, eu estou trocando um prejuízo, uma penalidade por sobrecontratação, por um prejuízo, uma penalidade no repasso tarifário. E no nosso caso, nas simulações que a gente fez, os valores são muito próximos. Então, não faz sentido eu buscar esse tipo de acordo, se eu vou continuar exatamente com o mesmo problema. Só dois projetos que possuíam preços superiores ao nosso mix. Mas, quando a gente foi buscar a efetivação do acordo, eles desistiram da celebração. Então, na prática, todos os geradores que a gente conseguiu entrar em contato e tal, tem tarifa abaixo do nosso mix, consideravelmente abaixo, e aí traria um prejuízo se a gente celebrassem esses contratos. Bom, já na AP024, dado que não é liberalidade da distribuidora escolher com quem ela vai fazer o acordo, e sim vai ser feito um ranking dos contratos mais caros para os mais baratos, você não tem esse item financeiro a ser devolvido na tarifa em função da comparação do preço de venda do contrato com o mix. Então, essa solução fica melhor para a distribuidora, mais eficaz, eficiente, para ela, de fato, fazer essa gestão da contratação. O que preocupa aqui são os prazos. A gente já está em junho, e quanto mais passa o tempo, mais difícil fica de você conseguir depois fechar sua contratação no ano. Porque vai exigir que você reduza um valor maior no final do ano para equilibrar o ano inteiro. podendo até ter efeito nos anos subsequentes. Então, é importante que a gente consiga, a partir de julho, de preferência, já rodar o mecanismo que está previsto ainda para 2016. Na resolução 693, ela prevê uma modalidade de início da redução, vamos dizer assim, do MCSD no mês de ocorrência do MCSD até o final do ano. Essa modalidade apresenta-se hoje como a única alternativa eficaz para a distribuidora efetivamente gerenciar essa sobrecontratação. E aí, uma alternativa, se for difícil operacionalmente para a CCE rodar esse MCSD já em julho, uma alternativa é rever, ainda que de forma excepcional, ou só para esse ano, essa limitação de você criar um item financeiro para devolver para o consumidor essa diferença entre o preço de venda e o P-Mix. Acho que é compreensível o espírito dessa normativa que foi colocada pela Anel, de você evitar algum tipo de comportamento lesivo da distribuidora, mas aqui não é isso que acontece, ou seja, todos os geradores que eu procurei possuem preço abaixo do meu P-Mix. E eu estou tentando gerenciar minha sobrecontratação, não estou escolhendo o gerador pelo preço, e sim quero fazer com todos que apareçam. Então, se for difícil, se for inviável a operação do mecanismo a partir de julho, nos moldes da P-024, uma alternativa é flexibilizar esse item financeiro a ser devolvido, pelo menos ao longo de 2016. O resultado prático será exatamente o mesmo de você rodar o MCSD de energia nova no produto dentro do ano. Bom, era só isso que eu queria colocar. Muito obrigado. Tem mais um pedido aqui de sustentação rural. Doutor Marco Delgado, diretor da APRAD. Bem, gostaria de fazer dois destaques. O primeiro é para os diretores e bem como para os servidores, a equipe técnica da ANEL, que essa audiência pública, ela não só complementa a número 12, que constituiu a resolução 711, mas ela fica claro que ela vem a dinamizar, seja pela facilidade operacional que se traz, utilizando os mecanismos do MCSD, bem como pela maximização da redução da sobrecontratação. Então, gostaríamos de fazer esse destaque, que é um instrumento complementar com maior potencial de efetividade. E queríamos deixar uma recomendação, também em linha com o que foi comentado, que é uma grande expectativa, pelo potencial dessa nova regulamentação, que a CCE pudesse implementar da maneira mais rápida possível. E nós fizemos, inclusive, alusão à ANEL em ocasiões, quando foi criada a conta ACR e também a conta de bandeira tarifária. O regulador, naquela ocasião, a ANEL, ela foi, curiosamente, corajosa e prudente ao mesmo tempo. Corajosa porque implementou aqueles mecanismos utilizando uma ferramenta vulnerável, que era uma planilha. Mas prudente, pelo fato de ser transparente, permitiu a identificação dos pontos de ajuste e melhoria, e isso ocorreu naturalmente e com muita normalidade. Então, a gente queria destacar que esse bom exemplo pudesse, então, também ser seguido pela CCE. Nós faremos as interações com ele, nesse sentido de maximizar o efeito dessa resolução, que é importante, friso, importante, para mitigar a sobrecontratação do segmento. Obrigado. Obrigado. Procuradoria. A procuradoria listou a minuta de resolução normativa, a qual está em condições de ser deliberada pela diretoria. De fato, esse é um mecanismo importante para atenuar a questão da sobrecontratação. A gente, a agência reguladora, apresenta a cena para o mercado de energia, uma proposta estruturante na gestão do portfólio das distribuidoras e uma oportunidade aos geradores, com problemas de atraso ou problemas de performance, de reduzir suas obrigações em situações de excesso de oferta. Então, as duas partes têm que ter sensibilidade para que o mecanismo alcance eficácia. E, além de tudo, também não posso deixar de mencionar que é um instrumento importante para adequar os níveis de demanda nos futuros leilões de energia nova. Então, primeiro, a gente promove a descontratação com a energia existente e, na sequência, avalia-se a demanda a ser declarada para leilão de energia nova. Depositamos, digo, grande esperança na eficácia desse mecanismo. E a audiência pública 24, de 2016, recebeu contribuições de diversas empresas. A SRM afirmou que nenhuma das contribuições se opôs conceitualmente à proposta e houve sugestões de aprimoramento. A criação de outras categorias do MCSD de energia nova foi um dos aprimoramentos incorporados nas contribuições. No total, foram previstos os seguintes produtos. Então, são quatro os produtos. E nós vamos ter o MCSDA-1, que é realizado após o leilão de energia existente. O MCDSA-4+, realizado anteriormente ao MCSDA-5. O MCSDE-5, realizado anteriormente ao leilão A-5. O MCSDA-3, realizado anteriormente ao leilão de energia nova A-3. São esses os instrumentos propostos. E conforme a proposta aprimorada da SRM, o MCSDA-1 seria realizado em etapa que permitisse a oferta de redução para intervalos específicos, ordenados a partir do prazo mais longo. Os intervalos de cada etapa, em ordem de priorização, seriam de 12, 9, 6 e 3 meses, com início em 1º de janeiro. Assim, os geradores interessados em ofertar redução do montante de energia nova no MCSDA-9-1 se cadastrariam para o intervalo desejado. Caso houvesse sobra das distribuidoras, as ofertas de redução desses geradores seriam liquidadas, seguindo o intervalo prioritário e sempre do maior para o menor preço. Esse procedimento buscaria evitar, no portfólio das distribuidoras, a diminuição em período mais curto de montante de energia contratada sob risco de exposição ao PLD. Por sua vez, o MCSDA-9-0 objetivaria reduzir montantes contratados ao longo do ano, com ajuste fino ao MCSDA-9-1. Assim, deveria ser realizado ao final do 1º, 2º e do 3º trimestre, permitindo descontratar energia nova, respectivamente, nos 9, 6 e 3 meses subsequentes. Após acatar a contribuição recebida na audiência pública 24, a SRM alterou o período de aplicação do produto denominado MCSDA-9-4 a mais de 60 para 48 meses, pois havia necessidade de convergir com a criação do produto A-5. A superintendência explicou que esse produto teria caráter de redução permanente, ou seja, ao ser efetivado, o gerador descontrataria o montante de energia nova de todo o período de vigência do contrato. As distribuidoras, nesse caso, também reduziriam permanentemente o montante de seu portfólio, mais nos leilões de energia nova, o A-3 e o A-5, a possibilidade de rever o planejamento de médio e longo prazo. A criação dos produtos do A-3 e do A-5 foi demandada em várias contribuições. Segundo a proposta consolidada da SRM, eles deveriam ser realizados antes dos leilões de energia nova. Essas rodadas permitiriam troca de contratos entre distribuidores com vigência para o ano civil, em que se ocorreria o início do suprimento do leilão de energia nova, tanto nos certames A-3, como no MCSDA de energia nova A-3, quanto para o A-5. De acordo com a superintendência, na prática, o MCSDA de energia nova A-3 e o IA-5 permitiriam postergar as demandas por expansão de energia, que seriam equacionadas por trocas de montantes entre as distribuidoras. Esse era o terceiro objetivo da norma que mencionava. Assim, seria preservado o equilíbrio estrutural da contratação, evitando que desvios individuais criassem expansão desnecessária da geração de energia. Em síntese, o MCSDA de energia nova A-3 e o A-5 seriam produtos de troca de energia nova entre distribuidores, sem abertura para os geradores ofertarem redução de montantes contratados. O MCSDA de energia nova A-0, A-1 e A-4+, permitiria troca entre distribuidoras e, em caso de sobras, possibilitariam reduções totais ou parciais de montantes de contratos ofertados pelos geradores. Enquanto o MCSDA de energia nova A-0 e A-1 ocasionariam reduções provisórias de montantes de energia nova, sendo o MCSDA A-4+, resultaria em reduções permanentes. A SRM ressaltou que, para atingir o objetivo de conciliar interesses entre distribuidores e geradores, de modo a adequar contratos com condições físicas de suprimento, seria necessário que o MCSDA de energia nova fosse realizado conforme uma sequência lógica. Logo, foi definido o calendário mínimo para os eventos da seguinte forma. Primeiro, o MCSDA de A-1 deveria ser realizado após o leilão de energia existente, A-1, para que eventuais sobras ou déficits oriundos desse leilão fossem considerados na Declaração das Distribuidoras. O MCSDA de energia nova A-4+, e, posteriormente, o MCSDA de energia nova A-5, deveriam ser realizados antes do leilão de energia A-5, após as duas rodadas anteriores. A demanda para o leilão A-5 já líquida de todos os esforços de correção do balanço contratual e estrutural, então, seria declarada. E o MCSDA de energia nova A-3 deveria observar a realização dos leilões A-3, de maneira independente dos demais produtos. Bastaria que a oportunidade de trocas para esse produto ocorresse antes da Declaração do A-3. A superintendência incorporou as contribuições de que fossem realizadas ainda em 2016, dois MCSDA de energia nova A-3 e A-5, que dependeriam da capacidade operacional da CCE, e ainda que os produtos pudessem ser geridos por mecanismo auxiliar de cálculo em 2016 e 2017. Isso tudo com o intuito de facilitar a operacionalização dos eventos. A minuta da resolução apresentada pela CRM estendeu o objetivo inicial de aperfeiçoar somente a resolução 693, pois foi necessário alterar também a resolução 453 e A-421. 453 de 2011 e 421 de 2010. Destaca-se a relevância da proposta de instituir mecanismos programados de ajuste na oferta de energia nova. Diante das condições de sobrecontratação das distribuidoras e da recessão econômica, ela se revela como solução sensata e eficaz aos problemas de grande número de agentes do mercado, sem onerar, de nenhuma maneira, os consumidores. Esse é um princípio basilar. Pelo contrário, a proposta traz realismo ao mercado de energia, o que, em última instância, se traduz em riscos menores e custos mais baixos. Ressalta-se que não se trata de solução circunstancial, mas de dispositivo definitivo, de que agrega o arcabouço regulatório da ANEL. As distribuidoras terão em suas mãos potentes ferramentas para gerir o portfólio de contratos de energia. Mais flexibilidade, por outro lado, exige mais responsabilidade. A demanda de energia sujeita a fatores como movimentação de consumidores no mercado, oscilação de indicadores macroeconômicos e características próprias de cada distribuidora poderá ser mais bem equalizada com a oferta do mercado no curto, no médio e no longo prazo. O uso eficaz das novas ferramentas, portanto, exigirá aperfeiçoamento do controle e da gestão dos contratos pelas distribuidoras. As geradoras, por sua vez, terão à disposição também mecanismos que permitirão adequar os compromissos contratuais ao cronograma de seus investimentos. Além disso, será propiciada a oportunidade de expurgar geradores que nunca conseguiriam atender aos seus compromissos, mas que, por falta de regras mais ágeis, são mantidos nas carteiras das distribuidoras, elevando o risco do negócio. A aplicação dos procedimentos propostos trará também benefícios colaterais mais profundamente relevantes para o mercado de energia brasileiro. A execução do MCSD de energia nova A4+, e do MCSD de energia nova A-5, antes do leilão de energia nova A-5, poderá ajustar de maneira eficiente a demanda de energia nova pelo mercado, o que gerará o refinamento do planejamento energético e a expansão justa e racional da oferta de energia no mercado brasileiro, condizente com as melhores práticas de mercado. Assim, senhores diretores, diante do exposto e das considerações apresentadas no processo 48.524.39.2012, dígito 12, voto pela emissão de resolução normativa, minuta anexa, que aprimora a resolução normativa 693, que trata do MCSD, prominente de novos empreendimentos, aprimora a resolução normativa 653 de 2011, e também a resolução normativa 421 de 2010, é o voto. Em discussão? E essa questão que foi abordada de implementar já em 2016, isso foi avaliado? Aqui está fazendo alguma restrição a isso? Não, pelo contrário, a gente está até recomendando a CCE, que alegou dificuldade operacional devido aos programas, que utilize o mecanismo do MAC. A gente está utilizando o MAC justamente para conferir essa celeridade, e a gente dá o permissivo para que faça pelo MAC em 2016 e 2017, porque corroboramos o que foi colocado aqui nas sustentações orais. Tem que ser um mecanismo que deve ser implementado de maneira urgente. Uma vez criada a ferramenta, todo o mercado anseia pela aplicação dela. E com o MAC, então, traz uma série de simplificações, o que permite a CCE adotar de imediato. Ou seja, está, então, devidamente contemplado, evidentemente nós vamos interagir com a CCE para que isso aconteça com a agilidade que a situação exige. Bem, eu queria fazer dois comentários de ordem mais geral. Claro que aqui eu acho que há de se reconhecer que é mais um passo no esforço que a ANEL tem dado, e até na sensibilidade que tem, de que essa questão da sobrecontratação é algo que precisa ser realmente resolvido, das distribuidoras. E naquela linha que eu, particularmente, tenho a compreensão de que essa responsabilidade da distribuidora de manter o seu mercado 100% contratado, mas com o nível de liberdade que ela tem de gerir essa contratação, não está muito compatível. Eu acho que aqui, tanto aquela resolução anterior como essa, dá passo importante nessa direção, ou seja, de ampliar o leque de liberdade de gestão do nível de contratação pelo esforço, inserindo novos mecanismos para conferir essa liberdade de gestão do nível de contratação. Mas também não posso deixar de registrar a minha preocupação que eu acho que, em algum momento, temos que, aí é uma questão mais ampla, até mesmo de modelo, de revisitar essa lógica de contratação. Acho que ela está caminhando um nível de complexidade tal que talvez não seja o recomendável. Eu acho que tem que ser revisitado até para fazer essa discussão se é mesmo um papel da distribuidora, da forma como está hoje. Evidentemente que o negócio da distribuidora não é comercialização de energia elétrica, é prestar o serviço de fio. Então, eu acho que isso precisa, eu tenho dito, eu acho que o próprio governo tem essa sensibilidade e tem, de alguma maneira, já reflexões nessa direção, reavaliar essa lógica, digamos assim, de comercialização de energia de um modo geral, em particular da distribuidora. Mas o que se pode fazer de imediato, eu acho que essa resolução que nós estamos aqui aprovando agora, ela incrementa, ela adiciona realmente essa ferramenta importante, como foi dito aqui anterior daquela negociação bilateral, ela não está sendo tão efetiva como a gente até imaginava. Eu acho que essa aqui tem um potencial realmente maior para mitigar, ajudar a mitigar essa questão da sobrecontratação e tendo essa possibilidade de implementar já de imediato, ela, enfim, atende uma boa parte da expectativa. E em votação. Eu voto com o relator. Eu também voto com o relator. Também acompanho o relator. Também voto com o relator e proclamo que a diretoria decidiu, então, por aprovar a resolução, que aprimora a resolução normativa nº 9.03.2015, que trata do mecanismo de compensação de sobras e déficit, MCSD, proveniente de novos empreendimentos da resolução normativa nº 463, de 2011, e da 421, de 2010. Próximo item. Próximo item. Próximo item.